O domingo foi de manifestações em várias capitais do país. Em Manaus, milhares de pessoas aderiram ao movimento que pede o impeachment da presidente da república. O protesto foi pacífico e seguiu pelas principais ruas da capital. Aos poucos, eles iam chegando, com caras pintadas, camisas amarelas e adereços com as cores da nação. Por volta das 9 horas da manhã de domingo, a concentração em frente à Praça do Congresso, na Avenida Eduardo Ribeiro, reunia adultos, jovens e crianças que gritavam palavras de ordem contra o governo federal. Eu estou de nariz de espalhaço para protestar contra tudo o que está ocorrendo no país, contra essa roubalheira, contra esses políticos corruptos. A manifestação é um ato nacional e começou a ser organizada pelas redes sociais. Desde que assumiu o segundo mandato, a presidente Dilma tem sofrido pressão de grupos que pedem o seu impeachment. O ato não tem bandeira única e contou com o apoio de membros de igrejas católicas e evangélicas. A democracia nos permite. Tem senhoras, tem criança, tem pai de família, tem trabalhador. Está todo mundo aqui protestando. O hino nacional foi cantado durante toda a caminhada, que seguiu pelas principais ruas da cidade. Em meio à multidão, pessoas que participavam pela primeira vez de um ato público e outras que já ajudaram a tirar um presidente do poder. Cara pintada. A gente fez isso na época do Collor, eu era jovem, agora eu já estou com quase 50 anos e estou aqui de novo. Aproximadamente 500 policiais militares estiveram acompanhando a manifestação que não teve registros de vandalismo ou confusão. O papel da Polícia Militar é dar segurança manifestante, brindar, mitigar o risco e a preocupação com a integridade física dos manifestantes. De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 20 mil pessoas participaram da manifestação que terminou aqui na Dilma Batista, em uma assembleia que fez encaminhamentos aos deputados e vereadores para que se manifestem a favor ou contra o impeachment da presidente. Essas assinaturas vão ser enviadas à Câmara Municipal de Manaus, à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional, com a seguinte perspectiva. Todos os políticos dessas esferas têm cinco dias úteis para se manifestar em relação ao processo da saída da presidente Dilma Rousseff. Manaus foi confirmada hoje uma das sedes do futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. A Arena da Amazônia deve receber oito partidas. Investimentos na infraestrutura da cidade também estão previstos. Notícia boa para muitos manauenses. Nossa raiz está no futebol, Copas do Mundo, muitas coisas, a gente é campeão, então tem que honrar isso porque o futebol é bom e a gente tem que jogar mesmo. Eu acho até interessante porque aqui em Manaus, no cenário do futebol, ele não é tão visto no Brasil. Aí, tipo, já teve a Copa, teve poucos jogos. Aí agora vai ter as Olimpíadas e vai ter até uma utilidade para o estádio que ele está sendo pouco utilizado. Para outros, nem tanto. Eu acho que todo esse investimento que foi feito, inclusive pela Copa, que está aí abandonado, deveria ter sido feito em saúde, educação, porque o povo precisa mais disso do que de futebol. Este comerciante do entorno da Arena também não está tão otimista. Creio que irá continuar ela mesma, porque durante a Copa não mudou nada. Contrariando as expectativas de quem achava que Manaus é longe demais para sediar os jogos, a FIFA confirmou a cidade como uma das seis sedes do futebol para as Olimpíadas de 2016. O anúncio foi feito pelo comitê organizador depois de uma reunião em Zurique, na Suíça. A experiência é considerada bem-sucedida na Copa do Mundo do ano passado e a necessidade de espalhar as 58 partidas de futebol por mais estádios para os gramados suportarem até o último jogo foram determinantes para a escolha. Durante a Copa do Mundo, a cidade de Manaus, na primeira fase, foi considerada uma das melhores cidades do Brasil, sobre todos os aspectos, segurança, urbanidade do povo, organização, enfim, nossa arena. Eu acho que isso deve ter contribuído muito para que a própria FIFA e o próprio Comitê Olímpico Internacional possa ter escolhido Manaus, embora a cidade fique um pouco deslocada do eixo central, que é o Rio de Janeiro. Durante a Copa do Mundo, nos quatro jogos, a Arena da Amazônia recebeu mais de 160 mil torcedores. O estádio ainda foi considerado o mais bonito do Brasil pela imprensa internacional. A expectativa agora é para oito jogos na primeira fase do Campeonato Olímpico de Futebol. Governo e Prefeitura vão começar os trabalhos para cumprir o caderno de encargos do evento. Além da Arena da Amazônia e dos estádios da Colina e Carlos Amite, centros de treinamento também devem receber infraestrutura para atender as seleções. Nós não vamos ter que fazer tanta coisa assim. O principal foi feito para a Copa e nós temos alguns itens da lista de encargos, que divididos esses itens entre o governo, o estado e a prefeitura, nós vamos dar conta direitinho. E investimentos, aí entra o médio prazo, entra o longo prazo, Manaus como cidade olímpica, ela vai ficar, Tóquio é cidade olímpica, Montreal é cidade olímpica, Barcelona é cidade olímpica. Ou seja, Manaus vai ser uma cidade com aquele selo olímpico que vai ficar grudado nela a vida inteira. Além de Manaus, vão sediar os Jogos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. E o governador José Melo anunciou hoje que Tomás Nogueira, ex-superintendente da SUFRAMA, vai assumir a nova Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Amanhã deve ser publicada a nomeação de Sidney Leite para a ACPRO. Além dele e de Tomás, o governador confirmou que graça prola vai ficar à frente da nova SEJUS. Até o fim desta segunda, a composição do secretariado e dirigentes de órgãos da administração direta deve ser concluída. Veja instantes, justiça deixa frente a frente envolvidos no caso Marceline Schumann. E mais, a situação de calamidade pública de Boca do Acre. Mais de 20 mil pessoas já foram atingidas pela cheia do Rio Purus. E mais, a situação de calamidade pública de Boca do Acre.